Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom? Seja bem-vindos aí ao canal, mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa situação que aconteceu aí do popstar Fábio de Mello, né? E o julgamento, porque só tava faltando o padre de direita também agora no barato, né mano? E parece que tem. Eu queria, logo de prontidão assim, convidar o padre um dia pra vir aqui pra periferia pra conhecer padres de verdade, não padres músico, padres popstar, padres de verdade. Padre que tá dentro das comunidades resgatando vidas, que é o que os padres fazem aqui, cara. Dentro do catolicismo, dentro das periferias, os padres estão envolvidos em tudo que é ação social, desenvolvem projetos com terceira idade, desenvolvem projetos com crianças, desenvolvem projetos de intervenção dentro das famílias pra poder auxiliar. Esse é o papel que os padres desenvolvem dentro das periferias, certo? Muito mais, às vezes, do que as igrejas evangélicas, que às vezes não se envolvem tanto nas coisas sociais. Eles têm isenção de impostos, certo? Como toda religião, mas muitas vezes não fazem o trampo social. E quando faz, é sempre pra trazer irmãos aqui pra igreja, em vez de ser uma ação social de verdade, é sempre pra trazer pra igreja. Coisa que eu não vejo tanto na igreja católica. Você não precisa ser membro, você não precisa ser nada pra ser, muitas vezes, ajudado. Falta muito? A igreja católica fudeu muita gente? Fudeu. Falta muito? Falta muito. Mas essa é a verdade dos padres que eu conheço dentro das periferias. Se a sua periferia é diferente, comenta aí, por favor. Aproveita e já dá um like aí, ou um dislike, você que sabe. Mas já comenta aí se a sua periferia tem engajamento dos padres, ou dos evangélicos, dos pastores, dos bispos, dos arautos, de forma geral. Mas eu queria comentar muito sobre essa questão do padre. O depoimento que ele acabou falando no Twitter, e depois ele correu do Twitter. É muito louco isso também, porque o cara não pode ter debate. Então a verdade tá absoluta, o cara preferiu correr. Mas de verdade mesmo, não tem nada sobre o país que você possa opinar sobre as periferias, sobre a classe média. Sobre nada disso que você possa opinar que tenha mais valor, que tenha mais impacto, do que falar de um preso, de um assassino da própria filha, certo? Um cara que já tava preso, que tá preso ainda, que vai ter uma saidinha. Será que não tem nada que você possa falar, padre, que não seja de conotação de ódio, e que seja conotação de inserção de novo na comunidade? Que seja inserção, que mostre que o preso não tem que ser castigado, e sim corrigido. Porque o preso tem que ser educado, não castigado. O Brasil tem muito essa coisa do cara entrar pra ser preso, e o cara tem que comer arroz podre, tem que comer carne, tem que comer arroz velho, feijão velho. As pessoas comparam muito essa coisa do castigo com a reeducação. Por isso que tem cada vez menos reeducação dentro dos presídios, e reinserção na sociedade do preso, do ex-preso no caso. Quando o cara sai da penitenciária, ele não é mais preso, ele é um ex-preso. E até preso se fala dentro das comunidades também, dentro da sociedade de forma geral. O cara não tem acesso a trabalho, isso pra qualquer crime. Você roubou um celular, você pegou uma moto, você vai no mercado, rouba uma manteiga, tá ligado? Acho que se você estiver na política, aí tem reinserção na sociedade. Você pode virar presidente, você pode virar governador, você pode virar prefeito, deputado estadual, deputado federal, isso aí é tranquilo. Agora, se você pegar uma manteiga no mercado, pegar um pãozinho no mercado, você nunca mais consegue se inserir na sociedade. Você fica com a mancha, fica com o B.O. Acho que o padre não sabe muito disso, convivendo ali na elite, nos shows business, né? Só canal de televisão, só roupa engomadinha, né? Aqueles colarinhos falsos de padre que eles colocam aqui, que eles tiram depois que saem da gravação. Foi por causa de um colarinho desse aí, por causa do outro padre, que minha mãe parou de ir na igreja, cara. Ela vai na igreja hoje, mas ela desanimou muito da parte católica por causa disso. Porque a gente tava assistindo um programa de televisão e o padre tava na praia com aquela vestimenta dele e daqui a pouco ele tirou, certo? O Marcelo Rossi tirou. E era um decalque assim, tá ligado? A minha mãe olhou e falou, o que é isso aí? Eu falei, então, mas isso aí é o padre, né? Ela falou, ah não, isso aí tá brincadeira. Ela falou, já aguentei em dia de finados show do Daniel. A minha mãe falou, no dia de finados, todo mundo com a mão pra cima, cantando e pulando. No dia de finados, agora eu tenho que comentar um padre com um negócio de crack. Um negócio falso que não é nem... Tá ligado? O bagulho é louco, velho. Esse país aqui é muito foda, mano. Você vê, a gente já tá comentando um padre de direita, velho. Cara, quando você falar uma coisa, pelo menos manter sua posição. Pelo menos abre pra discussão, tá ligado? Não foge não, que é feio pra caralho, velho. Aqui na quebrada a gente fica. Bom, tá o convite feito. Esse padre popstar aí, cola, não precisa nem andar comigo. Vai andar com o padre de quebrada. Pra vocês verem o trabalho que é, mano. Tá ligado? Pra vocês verem o resgate que é. A tentativa de resgate dos caras correm com a população de fato. E aí você talvez veja o outro lado da população, certo? Sei que os Nardone não eram de periferia. Não tem muito a ver o assunto diretamente com os Nardone. Mas a questão é a posição do padre. Com tanto problema nesse país. Com tanta fala odiosa. Vomitada pelo Bolsonaro e pela família dele. O padre tá palpitando na saidinha. Tá certinho, padre. Tá muito da hora. Falaram isso quando sai o disco novo, padre. Qual é a música nova? Quem é a participação nova do disco? Né? O padre Gato. O bagulho é louco, velho. Esse país aqui tá indo bem pra caramba, mano. Nossa, não precisa assistir. A Praça é Nossa. Não precisa assistir nada disso, velho. Nós estamos vivendo numa pseudo-realidade mesmo de humor. E é um humor onde a nossa população vai perder todos os direitos. Até o final do mandato, a gente vai perder desse presidente aí. Não consigo nem falar, velho. Porque é o presidente dos outros. O meu não é. Mas até o final disso aí, você vai ver o tanto de desconstrução. A gente tá vendo todos os dias, né? Pessoal, se inscreve aí no canal, dá um like, compartilha pra gente continuar sempre pondo esse conteúdo aí, beleza? A gente também tem uma campanha do Apoia-se que tá aí embaixo aí. É o Apoia-se, quem quiser participar. E nós estamos com a... Pra terminar o vídeo aqui com uma grande novidade. Saiu o livro My Way, A Periferia de Moicano. Que é um livro sobre o movimento punk, tá ligado? O Valo Velho, que é o autor, escreveu esse livro. Eu editei esse livro durante um ano. A gente fez um trabalho gráfico muito bonito, ó. A Thais Villanova, o Paulo. Olha só, tem toda uma diagramação bonita pra caramba. Um projeto gráfico de primeira linha, ó. Como são os livros da Ser o Povo. E também esse livro, além de ser... Ó, tá o tamanho do livrão. Além de ser dessa forma tudo bem diagramado e tal. Tem fotos coloridas também, ó. O livro vem com as fotos. Eu achei muito importante colocar as fotos do movimento, certo? Pra poder... As pessoas verem que tem uma história muito boa desse movimento. É um livro que me emociona, porque é um resgate mesmo, tá ligado? Esse livro aqui. É um documento histórico pra periferia. Ele mostra o ponto de vista da criação do movimento anarco-punk dentro das periferias. E o Valo Velho, como era um protagonista, um cara que tá envolvido em tudo, ele mostra as primeiras discussões sobre feminismo, as primeiras discussões pelo direito LGBT mais Q. Toda essa luta de construção que hoje tá em voga, né? E que muitas vezes as pessoas não entendem, começou nos debates dentro das favelas muito antes, muito antes até do hip hop. Beleza? Então, é um documento que vai tá à venda já na loja da Onda Sul, aqui no Capão Redondo, ou no site da Ser o Povo. Seropovo.com.br. Beleza? Vocês entram lá, compram. A gente não tá cobrando o envio, a gente tá cobrando o livro um pouquinho do livro a mais, eu tinha 5 reais a mais do livro, e a gente vai enviar pra você de graça, entendeu? E... É por 5 reais, né? Mas praticamente é de graça, vocês entenderam. Porque é o custo só da gente enviar. E na loja ele vai tá a 40 reais, tá bom? Vai chegar hoje, eu tô levando lá o nosso sistema de distribuição, que sou eu mesmo, tô levando lá hoje na loja. Se vocês também quiserem, confiram aí a nossa novidade do Comic Zone, a nossa editora de quadrinhos, mim e do Tiago. E a gente saiu hoje na Folha de São Paulo, tão mó feliz, certo? Hoje é sabadão, saiu uma matéria muito bonita, do Michel Rabagliati, A Canção de Roland, que é o nosso primeiro lançamento, certo? Então, dá uma conferida também. Bom, eu acho que é isso aí, rapa. Vamos sempre refletir, vamos bater firme nesses depoimentos aí dos caras, porque através de um depoimento desse, chega pesado dentro das quebradas, esses depoimentos aí servem pra vitimizar a vítima, tá ligado? O bagulho culpabiliza a pessoa que tá mais precisando ser resgatada, entendeu? Então, é muito fácil você culpar o oprimido de tudo, né? Parar de andar com o bó, é padre. Vamos começar a pensar. É nóis. Armas. Armas.